Chegou ao fim este domingo, dia 7 de junho, o primeiro Festival da Cerveja numa organização do Clube Desportivo de Berja. O evento decorreu no Parque de Feiras e Exposições da cidade. João Baleizão, presidente da Instituição Desportiva, faz um balanço do evento. É uma nova situação esta do Festival da Cerveja, uma vez que o Desportivo já tinha tido estas iniciativas há uns anos atrás. Agora, de facto, é um novo festival que deu início em 5, 6 e 7 de junho pela esta direção. O qual envolveu toda a direção praticamente e mais cerca de 20 e tal pessoas que colaboraram connosco. Além de todo um policiamento, além de uma segurança privada e além de equipas de som, artistas, tudo. Foi um evento muito grande, com uma logística muito grande, onde nós, eu por exemplo tenho 4 horas de sono em 2 dias, onde nós estamos gotados e fico com balanço, quase que dizendo, deste festival cansado. Mas concretizámos aquilo que era o Festival da Cerveja. É possível adiantar-nos mais ou menos que verbas estiveram envolvidas na organização? É assim, nós não temos as contas fechadas. Temos como orçamentos, tínhamos cerca de 35 mil euros, como orçamentos para este invento, para 3 dias, que me pareceu um orçamento ajustado, a 3 dias, porque estamos numa capital distrito, estamos com cerca de 25 mil pessoas na cidade e com mais não sei quantas no Conselho. Isto pareceu-nos ser uma aposta, inclusive é com cabeça de cartaz, como a Rita Guerra não tinha passado por cá, é uma voz que está no top agora atualmente, dá um espetáculo e foi visível aqui no sábado à noite o concerto que ela deu, toda a gente que cá esteve adorou. Agora, posso-lhe dizer que as receitas ficaram aquém da expectativa nossa. Não temos as contas fechadas, como já disse, mas o que me parece muito importante aqui e é de salientar é a falta de aderência, tanto dos sócios do clube, como de simpatizantes, como do público em geral. Não sei se isto é por ser uma organização do Clube Desportivo de Beja, não sei se é por ser uma organização desta direção, não sei se é por ser uma situação própria e característica desta cidade, que não é mãe, a cidade não é mãe, a cidade é madrasta. Poucos são os filhos que a cidade tem e se calhar os filhos deslocam-se para os sítios deles e aqui não aderem às situações. A verdade é que nós estamos nesta cidade, é cá que vivemos, é cá que temos o nosso clube e é aqui que nós fazemos as nossas apostas. Mas fico quase certo que o balanço vai ser muito negativo. Não estava e tive a preocupação de fazer uma sondagem antes, de aconselhar-me com pessoas que estão no meio, com pessoas que têm experiência e disseram-me todas que era um espetáculo muito bem projetado, que era um espetáculo que tinha capacidades para atrair as pessoas e que tinha que ir para a frente, que ia ser um sucesso. Todos nós pensámos, nós não faltámos os nossos compromissos, trabalhámos muito, a verdade é que estamos decepcionados com esta cidade. Presidente, há que repensar uma futura edição do Festival da Cerveja, pondera realizar-se outra vez no próximo ano ou é uma questão que vai ter que ser muito bem analisada? É sim, em princípio eu vou ter que reunir com esta direcção e analisar todas as situações. Nós andamos, desde que tomámos posse, quase que um bar atrelado atrás de nós, tudo o que é um evento, porque não nos deixavam participar de uma outra forma. Temos pedido a toda a gente para estarmos presentes, temos as nossas iniciativas que agora vamos ter mais, fizemos esta do Festival da Cerveja e vamos ter uma gala e vamos ter os espetáculos aqui todos pelos mastros. Ou seja, onde nos derem a oportunidade, onde nós tenhamos a oportunidade por iniciativa própria, nós concretizamos as coisas. Eu queria deixar aqui um alerta. Em primeiro lugar, pode-se falar às vezes dos valores, dos preços das entradas. Nós tínhamos 5 euros para o Paulo Cavaco, o Paulo Cavaco levou 5 euros aqui no Conselho, onde esteve fez casa cheia. Aqui estavam meia dúzia de pessoas. Nós levámos 10 euros para a Rita Guerra, 10 euros levou o Luís Represas num espetáculo, no cinema, onde leva 600 pessoas, fomos fazer as contas, são 6 mil euros. 6 mil euros a um artista que leva cerca de 14, 15 mil euros, e não sei quem é que paga o resto. Agora, nós temos que pagar nós tudo na íntegra. E as pessoas têm que pensar numa coisa, é que não podem vir para um espetáculo a pensar que o artista está pago. Não, o artista tem que se pagar pelo próprio espetáculo. Nós não temos apoio por trás. E 10 euros para ver um concerto como o da Rita Guerra, a seguir com DJs e mais algumas coisas, onde tinham tascas, onde tinham tudo preparado para as pessoas estarem bem, eu não acho caro, sinceramente não acho. Eu acho é que não há ligação entre as pessoas, entre os inventos, e isto começa a cansar. Presidente, portanto, e indo um pouco atrás à pergunta que eu lhe estava a fazer, é caso então para repensar futuras organizações de um outro modo? Desviei-me um pouco da sua pergunta, voltando agora a ela. É assim, nós vamos reunir e vamos ter que pensar em todas as iniciativas que vamos ter, não só no próximo festival da cerveja, como todas. Há uma coisa que eu lhe vou garantir. Primeiro, vamos ter que pedir para se deslocarem às nossas iniciativas pessoas que quase não levem valor nos cachês. Porque com cachês altos, com artistas altos, com espetáculos bons, as pessoas não aderem, então fazemos, mesmo que não adiram depois aos espetáculos mais pequenos, mas como os cachês são baratos, nós de certeza que aí temos sucesso. Isso é uma coisa que nós vamos ter que fazer. Segundo, e pensando muito bem nesta situação toda, vamos ter que projetar, seja qualquer que for a iniciativa, de uma maneira a que nós não possamos sair prejudicados de alguma forma, ou aliados a alguém, seja às câmaras, seja a quem for, mas temos que se aliar. Palavras de João Baleizão, presidente do Clube Desportivo de Berja, chega assim ao fim o primeiro festival de cerveja, o balanço segundo a organização é negativo, agora toda a estrutura de organização vai ser repensada e equaciona-se a realização ou não de um próximo evento do género na cidade de Berja.